Agora, uma informação de última hora. A Câmara Municipal de Praia é a ser, nesse exato momento, alvo de buscas para o Ministério Público. Para trazer mais informações, está lá na Câmara de Praia, jornalista Cassandra Silva. Olá, boa tarde, Cassandra. Entretanto, quem mais informações está por avançar sobre as buscas que se decorrem na Câmara de Praia? Olá, boa tarde, Rival e também boa tarde para a Boa. E que te acompanha Cabo Verde no ar, não tem, neste momento, ali na frente da Câmara Municipal de Praia, ali na platô, e que te ser alvo, neste momento, da busca por parte do Ministério Público na sequência de alegadas irregularidades no Ciote, e que te inclui edifícios da Câmara na platô e na fazenda. Segundo informações recolhidas na local, tantos em respeito a processos de 2016 a 2024, e que te abranger áreas de Secretariado Municipal, Direção Financeira e Patrimonial e também Administração Fiscal. Nós, equipa da reportagem que tive de conversar, mas alguns funcionários é que estava, no momento, no local de Traboche, no momento de chegada de policiais para fazer buscas. Informações que vou poder conferir, que mais detalhes na fala Cabo Verde. Com a imagem de Guilherme Leal, Cassandra Silva, para estúdios de Cabo Verde no ar. Muito obrigado, Cassandra, por trazendo mais informações sobre esse caso, e que esse movimento tira hoje ali na cidade da Praia, que é caso de, entretanto, o Cabo Municipal de Praia-se ser alvo de buscas para o Ministério Público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.